Sente o grave do mega batidão oficial Esse é o Ala CNK, caralho só lança as braba Ai, 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 que delícia, tá maneiro, vai na vinha, vai Ai, 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 vai ter vestida, ai, ai, quero que delícia Vai, vai, vai ter vestida, oi, ai, a tropa tá aí, hein, caralho Ele cara veio de viola, também deu mais novinha, caralho Toma piroca novinha, toma piroca novinha Toma na buceta, caralho Toma na buceta, toma na buceta Toma, caralho, não se foda, hein Fode falando que ama a tropa do cã, ela fode falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta Esse é o Alacenica, caralho, só lança as barbas Toma piroca novinha, toma piroca novinha Toma na buceta, caralho Toma na buceta, caralho Toma, toma piroca, toma na enfeta Toma, toma piroca, toma na enfeta Ela fode eu falando que ama a tropa dos covardes Toma sua filha da puta 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 Esse é o Ala CNK Caralho só lança as barbas Caralho só lança as barbas Caralho só lança as barbas